O cenário da competição, mas não jogou mal não, o Aimoré até saiu na frente com esse gol do Brandão. Olha só, gol do Brandão, festa da torcida, mas depois o Cuiabá empatou com o Everton. E aí o Aimoré foi para cima, depois do gol do Everton, e acabou virando o jogo sobre o Aimoré nos segundos finais ali com o Jenison, 2x1, placar final e eliminação do Aimoré.